Quer chamar pra cá uma guerreira que enfrentou uma enfermidade muito louca Teve dada como morta, mas está viva, viva igual o senhor dela Pra poder conter esse testemunho muito lindo Vamos receber com alegria, Darlene Aparecida Tudo bem, querida? Tudo bem Que bom te receber aqui no programa É um prazer meu Você aceitou Jesus na sua adolescência? Na minha adolescência Tipo, 16 anos, por aí? Isso E a sua história familiar é de uma família simples E você estava trabalhando, se casou Estava trabalhando numa padaria E teve sua filha É, isso mesmo Resolveu então sair do emprego pra cuidar dela Mais ou menos a história da minha esposa Muitas esposas fazem isso, né? E a gente pede a Deus, a gente que é marido Que a gente dê à esposa um dia, condição de poder ficar só cuidando Muitas famílias não têm essa condição Mas um belo dia, no meio dessa sua... Dessa coisa de ir pra casa pra cuidar da filha Você começou a enfrentar uma enfermidade que apareceu E que foi assim, se tornando grande Achava que era uma coisa, era outra, era outra, era outra A ponto de você ser praticamente dada como morta numa UTI Conta pra gente essa trajetória, como é que foi Você começou com crise de choro, com... É, isso mesmo Eu comecei assim, né? Eu vou te contar segundo o que me contaram Porque eu não me recordo É mesmo? É, eu não me recordo De nada Nem do hospital, de nada? Nada, eu só... O que eu me recordo do hospital foi quando eu realmente acordei do coma Mas o processo todo, não Não lembra? Não me lembro Que cabuloso isso, meu Deus do céu Sério? Sério Então Jesus te deu um delete, assim, pra você... Me deu um delete Viver uma nova história Quando eu acordei do como, eu acordei como se eu tivesse dormido, assim, umas 10 horas direto E eu acordei, normal, assim... Lembrando de tudo, sabe? Então nós estamos fazendo igual que esse filme de Hollywood Hoje nós estamos contando do fim pra... É Então, mas é bom Lembrando de tudo, isso Bem? Bem Lembrando tudo Lembrando, né? Da minha família Lembrando... Tudo, tudo, tudo Começou com sintomas fortes de uma depressão De uma depressão, isso Alucinação, você teve? Tive alucinação É... Eu também fiquei muito agressiva Agressiva? Não dormia? Muito agressiva, não dormia Né? E aí eles pegaram e me levaram, né? Me levaram no psicólogo, me levaram no psiquiatra E ele me deu um remédio, eu tomei, só que o remédio fez um efeito contrário Né? Em vez de fazer com que eu ficasse mais tranquila Aí eu... Te agitou? Me agitou e eu fiquei, assim, meio, tipo, abobalhada, assim, sem resposta Foi como se eu entrasse em choque Deu um choque em você? Isso Aquilo que já era uma agressividade, que eu tô vendo aqui, vômito, depressão fortíssima E tudo, ficou pior Ficou pior Você chegou a ser transferida pra uma UTI É, aí eles me internaram no hospital e eu fiquei lá, sem reação, sem nada Mas que você teve muitas convulsões Muitas, eu tinha na faixa de umas 20 convulsões por dia Meu cheiro E várias... Eu fiquei... Eu tive várias paradas cardíacas No CTI eu fiquei 65 dias É, e no quarto eu fiquei mais 60, 60 e alguns dias E você não lembra disso? Eu não me recordo O que o senhor fez foi, assim, uma coisa, assim, milagrosa Foi uma coisa muito poderosa A coisa foi ficando tão terrível Eu tô vendo aqui na informação que o seu cérebro praticamente parou de funcionar Parou Parada cardíaca, toda entubada, traqueostomia, sonda É, a... Que não tinha lubrificação nos olhos Não tinha mais E eu respirava com a ajuda de aparelhos, porque não tinha mais, né? Não tinha mais aquele movimento Darlene, sabe o que eu falei com a minha esposa esses dias? É, morreu uma pessoa muito especial pra gente Morreu com 38 anos Uma pessoa jovem, forte, uma prima E ela morreu, assim, de um câncer E eu comentei com a minha esposa, eu falei Patrícia, como que a nossa vida É igual a Bíblia diz É um matinho em cima do telhado Nasce de manhã, de tarde vem o sal quente, acaba com aquilo É frágil A gente é nada Você tá aqui agora, assim, ó É um atleta Com a alimentação balanceada Faz exercício Amanhã tá morrendo no caixão É verdade Assim, ó Assim, então Eu tô falando isso aqui Porque às vezes tem muito jovem me assistindo E o cara acha assim Não, eu sou forte Uhul Pô, você com 30, 31 anos viveu essa tragédia Você não tava com 81 Não Então a doença não tem data pra bater na porta A doença não vem pro velho A doença vem pra qualquer um Não é verdade? É verdade Estoura uma veiazinha na nossa cabeça E a gente vira uma face em cima de uma cama pro resto da vida Mas você sabe o que é mais importante de tudo na vida da gente? A gente tem que saber em quem que a gente tem que depositar a confiança da gente Porque toda vida, desde quando eu me converti ao Senhor Eu tive uma vida de depósito na presença do Senhor Era uma vida de monte Vida de oração, de vigília, de jejum, de palavra Você não brincava de seguir Jesus Eu não brincava de ser crente Então assim, isso que faz a diferença na vida da gente Quando eu, eu sempre gostava dessa palavra que fala que o Senhor é poderoso pra guardar o nosso depósito Eu sempre falava isso, ele que guarda o nosso depósito Quando você não pode clamar, ele olha pro seu depósito e fala assim As orações estão aqui Ela já clamou tanto, ela já orou tanto que eu vou abençoar Como se fosse um depósito de banco mesmo De banco, não é? Não fala que ele recebe as nossas orações Então, Paulo não fala isso? Que o Senhor é poderoso pra guardar o nosso depósito Eu vejo dessa forma Como se ele estivesse ali, a gente estivesse depositando ali A nossa vida pro Senhor Então ele nos abençoa, ele nos socorre em tempo oportuno Eu tô vendo aqui que o médico disse o seguinte Se ela sair viva, coisa que eles não achavam Não andaria, não falaria Nunca mais teria o mesmo raciocínio Nunca mais Ou seja, ia virar um vegetal, meu, se saísse Porque quando a gente tem convulsões, morrem algumas células, né? Alguns neurônios E assim, eu tinha muitas, muitas convulsões, muitas paradas Só que quando eu acordei assim, foi uma coisa assim tão tremenda, né? Quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei Quando eu acordei do coma, ainda assim Drogada assim, de remédios e tudo, né? Dopada Eu falei, Deus é fiel Você falou? Eu falei, Deus é fiel Foi a primeira coisa E assim, aí o meu esposo tava lá Aqueles, assim, a equipe médica foi muito gentil Com a minha família Eu deixava o meu esposo, os meus amigos Eles iam, eles ministravam Cantavam no meu ouvido, oravam As enfermeiras também, que eram cristãs, oravam, ministravam Foi um mover de Deus muito grande lá Foi muito lindo, muito mesmo Então assim, o que Deus fez foi maravilhoso E aí, então eles deixavam o meu esposo Aí ele tava lá comigo Aí eu fui e falei assim, Deus é fiel Aí o médico que tava lá Falou assim, ela tá falando? Eu não acredito, mas ela tá em coma Como que ela vai falar? E a partir daí eu comecei Essa volta É, a voltar A recuperação Só que aí eu fui pro quarto Fiquei no quarto Só que eu tava muito, né? Com muito remédio aí Depois que foi passando o efeito Que eu comecei a acordar Acordar mesmo É, e a conversa Aí eu não conversava porque eu tinha Um... Pra acostumar Né? Eu tinha uma molinha Que assim, aí pra conversar Eu tinha que ficar pondo o dedo Assim, mas o carinho dos irmãos O carinho da igreja Tudo isso é muito importante Quando a gente fala que a igreja é uma família É uma família As irmãs, elas deixavam tudo E iam pra lá E assim, eu fiquei muito inchada Eu, né? As fotos minhas assim Os pés muito inchados As irmãs ficavam lá Às vezes a noite inteira em pé Massageando os meus pés Que lindo, meu Deus Pros movimentos voltarem Porque quando eu acordei Eu não tinha esse movimento Eu não mexia mais os braços As pernas Muito tempo deitada Muito tempo E também eu Perdi esse movimento de engolir Sabe? E aí eu passei Aí eu tive que aprender tudo de novo Tive que aprender a andar Falar, movimentar tudo Mas tudo o Senhor deu vitória Eles falavam que era uns três meses Pra eu poder ficar pelo menos sentada Com 15 dias eu já tava em pé E assim, Deus preparou tudo A fisioterapeuta Era a moça lá Amiga minha da igreja Ela ia lá E orava Sabe? Ministrava E a gente fazia os exercícios Então assim Tudo foi acontecendo Glória a Deus Eu dei uma ferida Muito grande Aí teve um dia Que eles me desceram Comigo pro bloco Pra poder limpar Essa ferida Debridar E aí quando eu cheguei lá A enfermeira falou assim Comigo assim Nó moça Você é uma resposta de Deus Pra mim Aí eu falei com ela assim Por que? Ela falou assim Porque a minha irmã Tem dois meses Que ela tá em coma Em BH E ela tem um filho pequeno Igual a sua filha Então eu te vejo aqui Acordada É um sinal de que Deus Vai fazer na vida dela também E é isso que tá sendo agora Aqui pra muita gente Porque tem muita gente Assistindo a gente Que ou ele tá doente Ou ele tem parente Amigo doente Infelizmente a nossa entrevista A gente já tem que caminhar Pro fim Só que você vai fazer Uma coisa pra mim Você vai orar Por essas pessoas Porque assim O que Deus Uma frase que eu sempre falo Nos meus sermões O que Deus fizer em nós Ele faz através de nós Isso Então se Deus te deu cura Eu também Eu três vezes já fui Considerado um defunto Eu tô vivo aqui Então eu oro Para as pessoas serem curadas Porque eu fui Uma Darlene Então eu e você Eu vou te dar a mão aqui agora Você vai olhar praquela cama Número dois ali E você vai fazer uma oração Porque todo mundo tá enfermo Amém Não só o enfermo Que tá nos assistindo Mas quem tá também Os maridos Filhos Parentes que tão ali E desesperados Pedindo a cura do Senhor Para as pessoas Vamos orar Amém Vamos orar sim Senhor em nome de Jesus Pai Sim Pai Nós unimos a nossa fé agora Sim Com todos que estão aqui conosco Aqueles que estão nos ouvindo Pelos meios de comunicação Pai Nós colocamos cada vida Agora que precisa De uma interferência Do Senhor Onde só há uma resposta Que pode vir somente de Ti Sim meu Pai Pai nós apresentamos agora Todas as enfermidades Pai seja psicossomáticas Pai doenças na alma No espírito No espírito Física No sangue Nós arrancamos agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quebramos Anulamos Decretamos agora A falência A falência das enfermidades Sobre as vidas Senhor em nome de Jesus Nós apresentamos cada um Vai de encontro A tua palavra fala Que o Senhor é aquele Que nos sara E nós confiamos Nós cremos que a tua palavra É verdadeira E nós apresentamos Diante do Senhor Cada vida Alcança Lá meu Pai No leito de enfermidade Alcança Onde estiver ouvindo Que essa palavra chegar Que o Senhor vá de encontro Sim meu Deus E faça uma obra milagrosa Como o Senhor fez Na nossa vida Sim meu Pai Uma história dessa Tem que ser contada Então o telefone No e-mail Vai aparecer Vai aparecer E agora Mas enquanto isso Você vai me responder A pergunta mais difícil A Lênia é parecida Nunca é tarde Pra quê? Nunca é tarde Pra crer Que o Senhor pode fazer Pra que ele pode fazer? Pra que ele pode fazer? Porque ainda que esteja morto Se crer no Senhor Viverá Ô glória a Deus É isso mesmo Amém Que o Senhor te abençoe Roda esse mundo velho Agora contando Essa sua história Porque muitos Lázaro Vão ser ressuscitados Com a sua história Como você foi Em nome de Jesus Muito obrigado Por ouvir o programa Que agradeço Amém Para receber todas as novidades Do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar A Rede Super Nas redes sociais E se sentisse Tchau F Desert